Música Meu nome é Ailton Pereira de Oliveira e com muito orgulho eu fiz parte da equipe de fiscalização do trabalho escravo em Minas Gerais. No dia 28 de janeiro de 2004, eu, o Eratóstenes e o João Batista estávamos em Unaí para mais uma ação de fiscalização, a denúncia do trabalho escravo em uma lavoura de feijão. Cedo da manhã, saímos do hotel. Lá também estavam hospedados dois homens que ainda não sabíamos, mas mudariam para sempre as nossas vidas. Passamos na casa do Nelson, que também era fiscal da nossa equipe. Apesar das ameaças que recebia, ele nunca quis sair de Unaí. Ele sempre foi corajoso, o Nelson. Perto das oito da manhã, na estrada de acesso à fazenda Bocaina, os dois homens que estavam no hotel nos abordaram. Primeiro pediram informações, depois anunciaram um assalto. E por fim, atiraram contra nós, a sangue frio. Me deram por morto e se foram. Eu cobrei os sentidos com duas balas na cabeça a dirigir vários quilômetros. Vista escurecendo, gosto de sangue na boca. Viu os meus companheiros sangrando. Alguns já nem se moviam. Eu fui socorrido. A quem me socorreu, falei o que aconteceu e desmaiei. As doze horas do mesmo dia, no hospital de base, eu morri. Eu não posso mais falar. Ou acusar os assassinos, ou lutar contra o trabalho escravo. Eu dependo da memória para que não se esqueça. Da justiça para que nunca se repita. E de cada um de vocês, para que se diga sempre, trabalho escravo nunca mais. E de cada um de vocês, para que não se esqueça.